Música O spin-off animado Magia Record Madoka Magica Side Story acrescentou muito conteúdo para o universo do anime e juntamente com um enredo bem elaborado introduziu muitas garotas mágicas inéditas e poderosas No vídeo de hoje, falo sobre a personalidade e os poderes de algumas das protagonistas Se gosta de Madoka Magica, já deixa o seu like E se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever Esse é o canal com a maior quantidade de conteúdo sobre Madoka Magica do Youtube Brasil Eu sou a Lady Ramanoski Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo Diga meu nome Madoka Chan Começamos o vídeo falando sobre Iroha Tamaki Patagonista em que a trama principal do anime é focada Durante toda a história, Iroha tenta descobrir o que aconteceu com sua irmã mais nova, Ui Tamaki Apesar de não lembrar o seu desejo É revelado depois que ela pediu a Cube que curasse a doença de Ui Com esse fato, podemos perceber que sua personalidade se assemelha de Madoka e em certo ponto da Sayaka também Já que ela utilizou seu desejo para o bem estar de quem ela ama e se importa muito Após se transformar em Garota Mágica, uma de suas habilidades é justamente uma recuperação acelerada O que condiz com o seu desejo Sua arma principal consiste em um arco e flecha automático Que possui flechas mágicas infinitas Iroha também pode usar adagas Como visto no triste episódio em que ela derrota a bruxa da Kuroi E a Tio é uma garota mágica veterana E no início do anime, se mostra fria e sem interesse em fazer amizades O que podemos comparar com a Kimi Homura Durante a história, descobrimos que ela já teve um grupo de garotas mágicas que lutavam juntas E moravam também na mesma casa Após ver uma de suas amigas ser derrotada e outra se transformar em bruxa Ela entendeu o destino das garotas mágicas Porém, como seu desejo foi de querer sobreviver Ela passou a pensar que todas que ela deixava em sua volta iriam morrer em seu lugar Sua arma é uma lança E semelhante a Kyoko, ela pode utilizá-la tanto para atacar como para se defender Mais do que isso, ela também consegue usar para ganhar mobilidade e acessar áreas muito altas Replicando suas lanças inúmeras vezes e construindo uma escada com elas Isso faz de Yatio não só uma veterana Mas uma das garotas mágicas mais poderosas de Magia Record Prena Minami faz parte do trio de garotas mágicas juntamente com Momoko e Kaede Durante sua vida, ela nunca gostou da pessoa que era Isso foi agravado por bullying e questões de personalidade Quando conheceu Kyubey, ela desejou para que fosse uma pessoa diferente Kyubey então, a deu o poder de se transformar em outras pessoas Poder esse que ela não gostava, até conhecer Momoko E usar sua habilidade para derrotar uma bruxa junto com ela Sua relação com Kaede sempre teve conflitos Isso se deve ao fato dela ter entrado por último no grupo E ter causado ciúmes em Rena Sua arma é um tridente e ela também utiliza espelhos nas batalhas Acredito que seu nome e seu elemento de água fazem referência a Ariel de Pequena Sereia Que também queria ser uma pessoa diferente Kaede Akino não tem o passado revelado no anime Porém, consegui algumas informações no fandom de Madoka Mágica Sua família tinha um jardim enorme e muito lindo Com o qual se importavam muito Com a ameaça de uma construtora comprar e destruir aquele terreno Ela então desejou para que a construção dos apartamentos nunca começasse Seu poder como garota mágica é poder controlar e manipular qualquer tipo de planta Ela faz isso utilizando seu cetro mágico Que tem uma aparência semelhante a um galho de árvore Apesar da sua forma de bruxa chamar Zola Teorias dizem que em alguma timeline Ela poderia ter se transformado na bruxa Gertrudes Que além de ser a bruxa do Jardim de Rosas Seu labirinto é criado em um crédito completo Momoko Togami é a mais velha entre Rihanna e Kaede Sempre gentil e amigável com suas companheiras garotas mágicas Ela fazia o papel de uma irmã mais velha Também no fandom de Madoka É mostrado que seu desejo foi de ter coragem para se declarar para um garoto que gostava Porém, antes que ela conseguisse falar com ele Outra garota se declarou O que basicamente fez o seu pedido ser inútil Em Magia Record Podemos ver que ela já lutou ao lado do primeiro grupo de Atyu e Mifuyu Porém, após descobrir sobre as bruxas Ela decidiu ir embora E mais pra frente Faz amizade com Rihanna e Kaede Sua arma consiste em uma espada enorme Que apesar de ser mais lenta que as outras garotas mágicas Possui uma força colossal Quando há certos inimigos em cheio E aqui encerramos mais um vídeo Se você chegou até aqui, já deixa o seu like Mais pra frente, faço pra vocês uma parte 2 desse vídeo Falando de outras garotas mágicas de Magia Record Não esqueçam de colocar suas opiniões nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!